A chave aleatória permite que você receba um pagamento sem utilizar dados mais sensíveis, como o CPF, telefone ou e-mail. Para receber um PIX pela chave aleatória você deve Acessar o aplicativo Inter do seu celular Clicar em PIX Navegar na sua área PIX e selecionar a opção Cadastrar chave Selecionar chave aleatória Conclua a operação e sua chave será gerada na mesma hora. Quem te pagar com essa chave verá as seguintes informações Seu nome completo, alguns números do seu CPF e o nome do banco Inter S.A. Copie a chave aleatória e compartilhe com quem quiser Normalmente a chave aleatória é mais extensa. Ela possui cerca de 32 caracteres. Portanto, antes de enviar para o pagador, verifique se ela está correta. E aí E aí E aí Abertura